Oi galera, beleza? Meu nome é Caio, esse é o meu primeiro vídeo que eu vou falar e eu vou fazer o vídeo dos sonhos. 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 Obrigado. Obrigado. Aqui está o pessoal. Aqui está o pessoal. O pessoal está meio complicado. Passar por esse lado. É mais difícil. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espera aí, tá gente? É porque essa fase é meio complicado. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.